Oi gente! No vídeo de hoje eu vou falar sete verdades que toda mulher insegura, que não tem autoestima, que se sente pra baixo, precisa ouvir. Se você tem sentimento de inferioridade, de insignificância, de realmente se sentir insignificante diante dos outros, se você sente que todo mundo vale mais do que você, se você se acha um nada, se você se sente subestimada pelas pessoas, esse vídeo é pra você. Esse é mais um episódio da série Autoestima, que eu iniciei em 2020 aqui no meu canal, e agora já tem 3 anos que a gente tem essa série. Caramba, que alegria! Aqui nessa série a gente vai adentrando nesse tema da autoestima, uma autoestima verdadeira, que não é egoísta, uma autoestima sólida, esse caminho que a gente vai trilhando, que de fato muda a vida de vocês. Quantos depoimentos eu já recebi, e eu fico muito feliz com isso. Então hoje eu decidi trazer esse tema a partir de comentários de vocês, caixinhas que vocês mandaram, então tiveram 3 específicos, né, 3 seguidoras específicas que comentaram coisas parecidas, e que eu falei, nossa, preciso gravar um vídeo sobre isso. A primeira disse o seguinte, eu me sinto muito subestimada por algumas pessoas e me achando um nada. Outra falou, Ana, faz um episódio da série Autoestima sobre sentimento de insignificância, às vezes dá até um vazio no coração, seus vídeos são maravilhosos, me ajudam muito. E outra escreveu o seguinte, eu achei que eu não me sentiria inferior quando ficasse bonita, porém cada vez mais sinto que valho menos que os outros, o que fazer? Então a gente vai adentrar em tudo isso, né, que elas falaram, que basicamente é esse sentimento de inferioridade, essa comparação, essas inseguranças. Então aqui eu reuni 7 coisas, 7 verdades que você precisa ouvir e que vão mudar a sua vida. Se você tá passando por isso, são coisas que eu ouvi em determinados momentos da minha vida, e que de fato viraram uma chave, que mudaram a minha vida de fato. Porque talvez vocês me veem aqui, né, falando sobre autoestima e tudo mais, e pensam que eu sempre fui bem resolvida, que eu sempre entendi essas verdades. E a realidade é que não, a realidade é que eu já tive aí no lugar de vocês. Eu de fato já tive todos esses sentimentos que essas seguidoras escreveram, que vocês me escrevem todos os dias, eu já me senti exatamente desse jeito, e foi ouvindo todas essas verdades que eu vou falar aqui pra vocês nesse vídeo, que a minha vida foi mudando. Então eu tenho certeza que pelo menos uma coisa ou outra aqui desse vídeo, você vai aproveitar, sabe? Alguma coisinha ou outra vai te ajudar nesse seu processo, e depois eu quero que você me conta aqui nos comentários, tá bom? Então vamos lá. A primeira verdade é que há um valor intrínseco em você. A sua vida, ela tem um valor independentemente das suas forças, do que você fez, do que você deixou de fazer, das coisas que aconteceram na sua vida, daquilo que você ainda vai fazer, daquilo que tem a ver com as suas forças, sabe? A sua vida, ela tem um valor, tá ali na essência da sua própria vida. Toda vida humana tem um valor. E essa é a primeira verdade que a gente precisa entender. Tanto que eu sempre falo que esse é o primeiro pilar pra se ter uma autoestima verdadeira. Lá no Clube da Autoestima, que é a minha assinatura pra mulheres que desejam crescer, amadurecer e se tornarem a sua melhor versão, tem uma aula só sobre os três pilares da autoestima, em que eu falo as três coisas que, se você tiver uma, mas não tiver outra, não adianta. Uma hora ou outra, a sua autoestima, ela fica baixa, você se sente insegura, você fica frustrada. E eu sempre falo que o primeiro pilar é reconhecer o valor intrínseco da sua vida. Eu poderia ficar aqui, assim, poderia fazer uma aula, né? Poderia dar aula aqui nesse vídeo, só pra explicar sobre essa questão do valor intrínseco. Mas, resumidamente, é isso que eu tava falando. Não é pelo que você fez, ou que você deixou de fazer, que a sua vida humana tem um valor, sabe? Cada pessoa que nasce tem um valor independente, assim, da idade, de quanto tempo essa pessoa existe, se ela tá no útero da mãe, se ela tá prestes a morrer, se ela, sabe? Não importa. Essa vida, ela tem um valor intrínseco, que não depende do que essa pessoa fez, ou deixou de fazer. E isso vira uma chave em nós. Isso é algo que faz a gente entender. Peraí, se alguém que é muito maior do que eu, me deu a vida, e me ama, e me dá esse valor, né? Se esse alguém me valoriza, como eu não vou me valorizar, sabe? Isso daqui foi algo que mudou completamente a minha vida. Eu entendi que eu preciso me valorizar, porque alguém que me criou, que é infinitamente maior do que eu, me deu esse valor ao me criar. E se ele, que é Deus, e é perfeito, e é infinita bondade, me deu esse valor, e enxerga esse valor em mim, como eu não vou enxergar, sabe? Seria loucura da minha parte, seria soberba da minha parte, seria falta de humildade da minha parte, não reconhecer esse valor, não olhar pra minha vida, e entender que há um valor ali, sabe? Que eu não tenho que ficar, ai, o tempo todo me comparando, não sei o que, a gente vai entrar nesse ponto, da comparação, não sei o que, esses pontos mais práticos, mas esse é o pontapé inicial, essa é a primeira verdade que a gente precisa entender. Há um valor intrínseco na nossa vida, que independe do que a gente fez, ou do que a gente deixou de fazer. Não depende das nossas forças, não é um mérito nosso, é algo que nos foi dado, por alguém que é infinitamente maior do que nós, que é bom, que é perfeito, e que se esse alguém nos valoriza, como eu, não vou me valorizar. Segunda verdade, pelos nossos frutos, pelas nossas obras, nos conhecerão. Às vezes a gente fica com tanto medo, do que as pessoas vão pensar da gente, se vão nos valorizar, se vão nos subestimar, enfim, tantas coisas assim, vão nos paralisando, que a gente deixa de viver, que a gente deixa de ser, quem a gente deveria ser de fato. E aí acaba que as pessoas vão ter uma imagem da gente, que talvez não é aquilo que a gente de fato é, porque a gente não tá agindo, a gente não tá sendo, conforme o que a gente é, conforme que a gente quer ser. Pra não ficar tão abstrato, isso que eu falei, eu vou dar um exemplo mais palpável. Uma vela, né, se a gente pega uma vela comum, e leva ela pra dentro de um quarto escuro, você não tá enxergando aquela vela, porque o quarto tá todo escuro, a vela tá apagada, então você não enxerga aquela vela, você não vê que ela é uma vela, você não vê o que ela pode fazer por você, sabe, o que é o papel daquela vela, você não consegue ver, porque tá tudo escuro, a vela tá apagada, então não dá pra ver nada. A gente não vê nenhum fruto, nenhuma obra dessa vela, e por isso a gente não consegue conhecer, e ver que aquela vela tá ali, dentro daquele quarto escuro. Mas, a partir do momento que a gente acende a vela, todo mundo que tava ali naquele quarto escuro, vai enxergá-la, e vai ver que ela serve pra iluminar, e conforme o tempo for passando, essa vela vai se gastando, se gastando, vai se consumindo, mas ela vai cumprir o papel dela, que é de iluminar. Então, esses foram os frutos daquela vela, as obras, né, daquela vela. E a mesma coisa é com a nossa vida. Às vezes a gente tá tão assim, querendo se preservar, sabe, com medo do que vão pensar, com medo do que vão falar, querendo preservar a nossa reputação, nossa imagem, querendo se poupar. Só que assim a gente se perde. A gente fica como uma vela perdida num quarto escuro. Ninguém vai colher os frutos da nossa vida, porque a nossa vida, de fato, não tá sendo fecunda. E a gente não vai iluminar. Porque pra iluminar, pra levar a luz, pra ser quem a gente, de fato, nasceu pra ser, pra mostrar pros outros quem, de fato, a gente é, a gente tem que se gastar. A gente tem que cumprir o nosso papel. Então, eu gosto muito dessa analogia da vela. Não foi à toa que eu usei muita essa analogia nos últimos dias. Lá no meu Instagram, a gente fez todo um suspense, fez todo um mistério, pra dizer que é isso que eu quero que vocês façam em 2023. Nesse ano de 2023, eu quero que vocês sejam como vela, que vocês se gastem, que se doem, que vocês não tenham medo de viver, de ser quem vocês realmente são, e de levar a luz pra todos os lugares que vocês foram. Por isso, nesse começo do ano, a gente reabriu as vagas pro Clube da Autoestima. Então, se você quer, de fato, ter um ano diferente, não falando, assim, da boca pra fora, não falando, ah, como quem faz aquela promessa, ah, sua vida vai ser diferente, sua vida vai mudar. Não, eu sei que é verdade. O Clube é uma preciosidade, eu vejo os frutos na vida das minhas alunas, e então eu sei que se vocês se decidirem dar esse passo no começo do ano, vai chegar no final do ano, e vocês vão ver os frutos, vocês vão ver o quanto a vida de vocês mudou. Porque ali, a gente trilha um caminho sólido, um caminho constante. São mais de 70 aulas, fora as aulas novas, que vão sempre sendo colocadas na plataforma a cada 15 dias. Então, o Clube fica melhor a cada dia. Todos os módulos que a gente tem lá, enfim. Mas lembrando que o Clube tá aberto por tempo limitado, logo, logo, a gente já vai fechar de novo. E a gente abre poucas vezes, né? Então, eu quis abrir essa oportunidade agora no começo do ano pra quem quer ter um 2023 diferente, pra quem não quer ser como um fogo de artifício que dura uma noite, depois logo se apaga, mas quer sim ser como uma vela que queima, que se gasta, que se ilumina, que é luz, que aquece, sabe? Isso é o que eu quero pra vocês. Então, o link tá aqui na bio. Então, essa é a segunda verdade. A terceira é que a gente precisa se conhecer, reconhecer as nossas qualidades e os nossos defeitos. Se a gente não se conhece, se a gente não busca olhar pra dentro de nós, né? Acender essa vela e reconhecer as nossas qualidades e os nossos defeitos, a gente não consegue lidar com as inseguranças. Porque tudo que os outros pensam, que os outros falam sobre nós, a gente pensa que é verdade. O valor que os outros vão dando pra gente é o valor que a gente vai acatando como verdadeiro. E aí, a gente vai deixando de lado aquilo que são as nossas potências, as nossas qualidades e vai deixando também de combater contra aqueles defeitos que a gente tem que combater, porque a gente tá o tempo todo só olhando pro que os outros estão falando, se os outros nos dão valor ou não. Então, o autoconhecimento é algo muito importante. Uma verdade que eu ouvi, né? Que aí entra dentro dessa verdade é mais ou menos o seguinte, assim, uma frase, né? Que diz mais ou menos assim, que o autoconhecimento é tão importante que por mais avançado que você esteja, você não deve se descuidar do seu autoconhecimento. Então, por mais que a gente ache que a gente já avançou muito, que a gente já se conhece muito, que a gente já cresceu, amadureceu muito, a gente nunca deve deixar de se conhecer. Porque sempre tem coisas sobre nós que a gente precisa estar conhecendo, que a gente precisa estar reconhecendo. Isso é uma verdade inevitável. Se você não busca se conhecer, o que os outros falam, o que os outros pensam, de fato, vai ser uma verdade pra você, mesmo que não seja. Você vai absorvendo aquilo tudo sem filtro nenhum. Porque você não se conhece, você não se examina, você não olha pra dentro de si. Verdade número 4. Gente, essa daqui, sério, mudou muito a minha vida. Que é o seguinte, pensa em mulheres que você admira. Mulheres fortes, boas, que têm virtude, que têm uma história que você admira. Seja por N motivos, enfim, pensa aí em mulheres que você admira. E depois pensa, essas mulheres, elas são necessariamente as mulheres mais bonitas do mundo, no sentido, assim, de que elas estão, talvez, dentro de um padrão de beleza específico, ou talvez são as mulheres que você considera as mais bonitas do mundo? Essa é uma outra pergunta também, né? As mulheres que você mais admira, são as mesmas que você considera, talvez, as mulheres mais bonitas do mundo? Muitas vezes, não. Mas, ainda assim, você continua olhando pra essas mulheres com admiração, com uma coisa do tipo, nossa, eu queria ser um pouco do que ela é. E por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, a gente fica tão apegada a isso, né, se comparando com os outros em relação à aparência, né? Uma das seguidoras aqui escreveu, ah, eu sempre acho que todas são mais bonitas do que eu. E aí, outra também escreveu, ah, eu achei que quando eu me sentisse, quando eu ficasse mais bonita, né, quando eu me arrumasse mais, ou quando eu fizesse isso ou aquilo, eu iria me sentir menos inferior. E a verdade é que não tá ligado só à aparência. Definitivamente não está. Eu sempre gosto de dar o exemplo Santa Madre Teresa de Calcutá. A gente, quando a gente olha pra vida dela, pras fotos, pros vídeos que tem dela, a gente vê ali uma personalidade tão forte, tão autêntica, uma mulher assim, inexplicável, né? E, se você for olhar, ela não tem a beleza exterior no sentido de, ah, ela tinha o rosto cheio de rugas, né, ela sempre usava a mesma roupa, não tinha acessórios, enfim, entendem a coisa. Mas, ainda assim, a beleza. Porque a beleza não é simplesmente você se encaixar num padrão estético. A beleza, ela importa, mas a beleza, ela tem a ver com a sua essência, com o revelar do ser. Então, cada pessoa vai ter o seu jeito de revelar a sua beleza. Tô dizendo aqui agora, então, que a beleza não importa, que a gente não precisa se arrumar, que a gente pode ficar desleixada, né, que a gente... Não é isso, definitivamente não é. Porque vocês sabem, né, eu sempre falo a importância da gente se arrumar, da gente se cuidar da beleza, só que cada pessoa vai descobrir como fazer isso de acordo com a sua realidade. Então, se você não quer que as pessoas te subestimem, se você quer que as pessoas enxerguem o valor que há em você, você tem que entender que isso vai muito além da aparência, vai muito além de, sabe, de você ficar se comparando com uma pessoa ou com outra, sabe? Não é quando você for igual a fulana, igual a ciclana, que as pessoas vão te admirar, que as pessoas vão te, sabe, olhar pra você e falar nossa, sabe? Fulana é uma pessoa incrível, é uma pessoa forte, é uma pessoa boa. Não, é quando você for a sua melhor versão. Gente, isso é fato, a gente vê isso no dia a dia. A gente admira pessoas que são assim, que são autênticas, que são verdadeiras, que não buscam ser outra coisa, que não buscam ser outra pessoa. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou, sabe? Eu pensei assim, gente, eu preciso ser a Ana Lídia, sabe? Eu preciso ser quem Deus quer que eu seja e não aquilo, sabe, que os outros pensam, que os outros idealizam, que os outros esperam de mim. As pessoas não vão gostar mais de mim quando eu for aquilo que elas esperam que elas sejam. Por mais que pareça estranho. Para pra pensar, tá, se eu for aquilo que as pessoas esperam que eu seja, aí então elas vão gostar mais de mim. Mas não é assim que acontece. Porque as pessoas não sabem quem a gente nasceu pra ser. As pessoas não nos conhecem profundamente, sabe? Então às vezes as pessoas criam expectativas sobre a gente, idealizam coisas sobre a gente que talvez não são o que a gente deveria ser de fato. E aí quando a gente entende isso, quando a gente busca ser a nossa melhor versão, quando a gente busca ser aquilo que Deus quer que a gente seja, a nossa vida, ela ganha um sentido e as pessoas começam a olhar pra gente e falam é isso. E não é que a gente vai buscar ser quem a gente é, quem a gente deve ser, pra agradar os outros, pra surpreender os outros. Mas é aquilo, a vela ela só ilumina quando ela cumpre o seu papel. Quando ela é vela, quando ela acende, quando você coloca o fogo ali ela acende e ela vai se deixando consumir. Então é isso. Não é que você tem que ser o que os outros querem que você seja, mas você tem que ser quem você deve ser e aí os outros vão a partir disso enxergar. Aí sim, como a vela vai vir à luz, né? A vida vai ganhando sentido. A verdade número 5 é complementar a anterior, que é de buscar ser a sua melhor versão tanto por dentro quanto por fora. Isso daqui foi uma chave que eu virei na época da minha transição capilar. Que antes da transição, quando eu alisava o cabelo, né, e tal, eu sempre queria ser como outras mulheres. Por isso mesmo que eu alisava, porque eu alisava naquela expectativa, né, de ter o cabelo liso igual de fulana, de ser como ciclana, de querer ser outra pessoa a qual eu não era. E aí, conforme eu fui passando pela transição capilar, eu fui entendendo que, peraí, gente, eu preciso ser a minha melhor versão. Assim, tudo que eu for fazer, o penteado que eu vou fazer, a roupa que eu vou escolher, o acessório que eu vou escolher, tem que ser aquilo que vai me valorizar. Tanto por dentro quanto por fora. Então, eu preciso ir me conhecendo, sabe? Às vezes, o corte de cabelo que eu tenho que fazer é diferente do de fulana, do de ciclana. Talvez aquele corte fica lindo pra fulana, mas não vai ficar bonito pra mim. Então, assim, é você ir olhando pra sua realidade, mais bonita, mais bela, tanto por dentro quanto por fora, conforme vai se conhecendo. Cada pessoa tem o seu jeito de fazer isso. E quando a gente entende, nossa, é libertador, porque aí a gente vai buscando melhorar, né? Tanto melhorar, sei lá, o nosso corpo, o nosso cabelo, a nossa maquiagem, as nossas roupas e o nosso interior, não pensando nos outros, se comparando com os outros. A gente vai se inspirar em outras pessoas, mas vai sempre olhar pra gente, pra aquilo que faz sentido pra gente, pra aquilo que faz o nosso estilo, que faz o nosso gosto. E isso vai te dar muito mais segurança, porque você vai construindo ali em você uma personalidade forte, uma personalidade autêntica. E isso não quer dizer que você tem que ser extravagante, né? Quando é uma personalidade forte, quer dizer que você vai usar coisas diferentes, que você tem que ser extravagante, que você tem que, né, ser diferente de todo mundo. Não é isso. É você ser você, né? Você colocar ali, tanto na roupa, no cabelo, no seu interior, enfim, tudo aquilo que realmente tem a ver com a sua essência, tem a ver com a sua pessoa. A verdade número 6 é aprender novas habilidades, aprender coisas novas, vai te dar mais segurança e elevar a sua autoestima. Isso daqui foi algo também que virou uma chave na minha vida. Eu entendi o porquê que muita gente fica com a autoestima baixa na fase da adolescência. Inclusive, tem vídeos aqui na série Autoestima que eu falo mais sobre isso da adolescência. Mas na adolescência, a gente tá naquela transição. A gente não é criança, mas também não é adulto. E aí, muita gente se sente inútil, porque talvez não consegue exercer a atividade de adulto, mas também já não é mais criança. E fica buscando ter uma certa utilidade, fica querendo aprender as coisas. E se você não forma muito bem esse adolescente, né, ele vai ficar com a autoestima baixa, porque ele quer fazer algo, ele tá tentando passar pra fase adulta, né, fazendo essa transição. Mas se você não forma ele nesse sentido, né, de buscar aprender as coisas, de buscar aprender habilidades, ele vai se sentindo inútil, né. Se sente como uma criança que é muito dependente, mas vê que não é mais criança. Talvez não precisaria ser mais tão dependente em certas coisas. Enfim, isso aqui é um assunto longo, mas por que eu tô falando isso aqui? Porque se você é insegura, buscar aprender coisas novas, aprender novas habilidades, vai te ajudar muito. Tem pessoas que são super inseguras pra falar em público, tem medo, mas às vezes tem medo porque são convidadas pra falar de um tema que não tem tanto domínio. Por exemplo, se você domina muito bem uma habilidade, se é algo que você sabe fazer muito bem, que você conhece muito bem, você fala disso com muita naturalidade, com muita segurança mesmo. Mas se é algo que você não conhece, algo que você não tem tanta confiança, não tem tanta habilidade, não tem tanto, sabe, tanto domínio, você vai ficar inseguro. E a mesma coisa é com a gente. Se a gente não busca ser melhor, aprender coisas, ver que de fato a nossa vida serve pra algo que vai muito além de algo materialista. Esse aprender e servir e ser útil não tem a ver com você ser como uma máquina que simplesmente faz uma coisa. Mas é porque é muito pelo contrário. Nós, seres humanos, temos essa capacidade de servir aos outros, de fazer coisas pelos outros, que vão além do material. A gente consegue entregar aquilo que é material, mas com um valor transcendente, com amor, com generosidade, com alegria, com sorriso, com entrega. E isso vai mudando outras vidas. Esse é o sentido da nossa vida, no final das contas, né? É se gastar como ovela. Quando você aprende habilidades, quando você aprende a servir, tudo isso vai te dando mais segurança. Então, sempre tem aquelas pessoas que sabem fazer muitas coisas, que são proativas, que são dispostas, que sabem ajudar, que gostam de ajudar. É aquela pessoa que você sempre pode contar com ela, né? Que se você precisar de alguma coisa, aquela pessoa vai estar ali, vai te ajudar. E, geralmente, esse tipo de pessoa vai se tornando, com o passar do tempo, uma pessoa mais bem resolvida. Até a autoestima dela vai melhorando, porque essas duas coisas estão muito interligadas. Tudo isso nos traz muito mais segurança. A verdade número 7 é pare agora de se comparar. A comparação vai destruindo a nossa vida. Sobre comparação, também tem vídeo aqui na série Autoestima que eu falo mais sobre isso, mas, resumidamente, a comparação é um mal tremendo. Nos impede de ser quem a gente deve ser, nos deixa mais inseguras, nos leva a cometer inveja. É um mal terrível que a gente tem que ir cortando pela raiz. E tem uma coisa que eu ouvi, uma verdade que eu ouvi uma vez e que eu nunca esqueci e que ajuda muito nessa questão da inveja. Que é o seguinte, a gente sempre tem que desejar que os outros sejam melhores do que nós, contanto que a gente seja a melhor versão que a gente puder ser. Sabe, sempre que tiver um sentimento de comparação, de se sentir inferior, de se sentir pra baixo, de achar que os outros são melhores, que você é pior, que você é treinando. Pare e pensa assim, realmente, que todo mundo seja melhor do que eu, que todas as pessoas sejam melhores do que eu. Isso é exercer a virtude da humildade, do desprendimento, do desapego de si mesmo, dessa liberdade mesmo. E, em contrapartida, não cair também no desleixo, na conformidade, numa aceitação assim, desesperançosa. Você vai pensar, mas que eu seja a melhor versão que eu puder ser. que eu me deixe ser lapidada, que eu me deixe ser gasta, ser moldada e que eu seja a melhor versão que eu puder ser. Sempre que tiver esses pensamentos, esse sentimento de comparação, de inveja, lembre-se disso. Que os outros sejam melhores do que eu, contanto que eu seja a melhor versão que eu puder ser. Agora, eu quero saber, me conta aqui nos comentários qual dessas sete verdades eu ia falar, qual dessas verdades é mais difícil de engolir? Verdades difíceis de engolir. Poderia ser um ótimo, um ótimo thumb, uma ótima capa pra esse vídeo. Mas, é isso, é aquela verdade que às vezes é um pouco dura de ouvir, né? Às vezes, quando a gente ouve a primeira vez, pode causar um certo desconforto, mas depois traz uma paz, traz uma liberdade, porque são verdades. E a verdade nos liberta. Que, a partir disso daqui, você tire reflexões pra sua vida, você faça propósitos de ano novo, e se você, de fato, quer ser uma pessoa melhor em 2023, quer fazer do seu ano diferente, de verdade, eu te convido a entrar pro clube. O clube é uma assinatura anual, então, se você der esse passo agora, você vai trilhar todo o ano de 2023 junto com a gente. Então, é realmente uma oportunidade única. Eu acho que esse é um momento, assim, propício pra você entrar pro clube. Mas, como eu sempre falo, o clube é pra quem quer. Se você quer continuar na mesma, se você quer, sabe, ser com um fogo de artifício, que começa o ano empolgado e depois desanima, o clube não é pra você. O clube é pra quem quer, de fato. E por mais que você ache que você não consiga, por mais que você pense que, ai, eu já fiz tantos propósitos, já fiz tantas coisas, não sei o que, eu não vou conseguir, vai ser mais uma coisa que eu vou começar e não vou conseguir. Não, a gente vai estar do seu lado, a gente tá trilhando esse caminho juntas. O clube é uma comunidade, então você não vai estar sozinha, entende? Não vai ser algo que você vai começar e vai largar. Não é simplesmente um curso, é muito mais do que isso. Então, a gente vai trilhando esse caminho juntas, a gente tem os nossos encontros ao vivo, então, eu converso com vocês ao vivo uma vez por mês, né, a gente faz a nossa chamada de vídeo. Tem o grupo exclusivo no Telegram também, que a gente tá ali se falando diariamente, mandando áudio e tudo mais. Então, realmente você não vai ficar sozinha, porque eu entendo, às vezes a gente deixa projeto de lado, a gente abandona certas coisas porque a gente tá sozinha, a gente não sabe os meios e lá no clube você encontra todos os meios, né, pra colocar em prática aquilo que você quer, pra ter uma rotina, pra aprender sobre as virtudes, pra melhorar os seus relacionamentos, pra melhorar a sua aparência, então, ter um módulo de beleza, de cabelo, moda e estilo, enfim. Então, realmente é completo, é um baú repleto de tesouros. O tempo é limitado, logo, logo a gente vai fechar, então aproveita. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!